Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. A UNIT sediou o evento regional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras. É no Encontro Regional de Pró-Reitores que são discutidos problemas relacionados às estruturas da pós-graduação e da iniciação científica no país. É o local onde os Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação discutem todos os problemas e todos os eventos ligados à Ciência e Tecnologia Nacional. Dentro do Fórum, nós temos as regionais e aqui nós estamos debatendo a Regional Nordeste. O Foprop reúne os gestores de instituições de todo o Nordeste. O evento é uma oportunidade para a troca de conhecimentos e experiências entre os Pró-Reitores. É um momento muito importante, é uma oportunidade que nós temos para que saibamos do estado da arte, da pesquisa e da pós-graduação. Receber os Pró-Reitores de outras instituições sempre é uma honra para a gente. É um momento onde a gente discute muitas coisas ligadas à pós-graduação do país e é uma oportunidade de apresentar a nossa instituição a essas pessoas que estão em outras instituições, vendo outras realidades e apresentar a Sergipe, apresentar a Aracaju e apresentar o NIT para eles, mostrando nossas instalações, mostrando nossos alunos, nossas condições. Então, isso é sempre uma honra para a gente. Os Pró-Reitores reunidos aqui, eles têm a intenção de avaliar, de pesquisar, de fazer um perfil de como a pós-graduação está nesse momento no Brasil e traçar diretrizes para os momentos futuros, porque nós vivemos um ambiente de profunda incerteza, político, social, econômica, e é muito importante o planejamento da pós-graduação, porque ela tem puxado o ensino superior no Brasil. O Foprópio ocorre anualmente em todas as regiões brasileiras. O objetivo é reunir propostas de modificações na política de pesquisa científica, para serem apresentadas no Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras. Nós estamos num momento difícil no Brasil em relação à ciência e tecnologia, com grande diminuição de aporte de recursos pelas agências federais e estaduais. E aqui nós debatemos maneiras de compensar ou de modificar algumas políticas nacionais de ciência e tecnologia. O objetivo do Foprópio é abrir o espaço para a participação de todas as universidades brasileiras federais, privadas, comunitárias e estaduais, em prol da melhoria do sistema de pesquisa e pós-graduação. O papel da gente é realmente conhecer o sistema de pós-graduação nas diferentes regiões, e conhecer, inclusive, as características que diferenciam a universidade federal de universidade estadual e mesmo de universidade privada. Então, esse é um momento em que, no caso do Foprópio Nordeste, a gente se conhece enquanto região, e aí, enquanto região, a gente evidencia problemas que são comuns a essas instituições, né? E é uma oportunidade de visualizar desafios que a gente tem enfrentado e que são decorrentes, muitas vezes, de um sistema de pós-graduação que se encontra num país muito grande, né? Onde há diferenças regionais muito grandes. Todas as propostas que foram discutidas nas regionais são discutidas em âmbito nacional para tirar políticas onde o Foprópio nacional vai para as agências, CAP, CNPq, principalmente, tentar modificar as suas políticas. Ainda estão abertas as inscrições para a Semana de Design Gráfico, a sede. Neste ano, o evento homenageia a Volner, o pai do design moderno brasileiro. O evento acontece entre os dias 5 e 7 de novembro. Para mais informações, acesse evento.nit.br barra Semana de Design. O Unite Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Música